Passando um chá quente antes do calpite Na varanda, noite quente, calo, trezo, exige Puro risco Foi assim Tive alma, cabelo, trocou a camisa Falou baboseira pra agradar, sentiu a brisa Destrinchou meu corpo, o tempo passa como nos relógios de daniço Tá aqui psíquico Caso visceral Doce por escrito Doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o coração, teu acalento Eu sou mal Eu deixo por escrito Caso visceral Tô aqui psíquico Doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o coração, teu acalento Eu preciso dizer Que te amo Nada parece interessante se não estamos juntos Por que você parece tão entediada quando eu não estou perto de você Dentro de você Fiz um museu particular pra cada expressão do seu rosto Pediu pra eu ficar Vestiu a minha camisa É fácil te amar É fácil te amar Isso é tão perigoso Amo nossas fotos Confiar é mais difícil do que ir embora Me desculpa, mas eu não quero ter cuidado Quero uma paixão de estragos Daquelas que fingimos não querer Hotéis caros Festas na Espanha Mistura intensa Somos whisky com tequila Hoje vamos fazer merda Hoje vamos fazer merda amor Nem faça esquecer quem eu sou Vou te fazer esquecer a saudade de casa por algumas horas Amo nossas fotos Quando eu entro em você, tudo fica tão Surreal Tal que psíquico Caso visceral Eu deixo por escrito Doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro Derretendo o tempo O corpo O coração Teu acalento Eu deixo por escrito Caso visceral Toque psíquico Doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro Derretendo o tempo O corpo O coração Teu acalento Real Real sideicky Jínúsica Sono simpático Os AA O Am fal Cipho 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 Voí X Obrigado.